Olá alunos e alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e nessa videoaula, em várias videoaulas, eu vou ajudar você que é youtuber tibiano, que faz artes para o tibia ou outros jogos e quer aprender como utilizar um programa vetorial como o Inkscape, que ele é um programa gratuito em português e que tem para vários sistemas operacionais. Se você não tem ele instalado, você pode acessar o site oficial do Inkscape, que é inkscape.org e aqui, logo no menu horizontal, você vai ter a opção de transferências. Você vai ter ele para Linux, você vai ter a instalação dele para Windows e você vai ter para MacOS. Então se você usa aí um desses principais sistemas operacionais, é só você clicar em uma dessas opções, efetuar o download e baixar. Se você quiser ver o curso completo, que aborda outros temas, com outros focos, e a gente ensina como instalar em diferentes sistemas operacionais, você pode acessar o canal oficial youtube.com.br tvguarapa. Aqui você já pode ter uma noção de como entrar no site oficial, clicar em uma dessas opções e efetuar o download. Agora, vamos ir para a prática. Bem, esse é o Inkscape. Quando você abre ele, ele vem com aquela tela em branco. Se eu abrir o Inkscape aqui novamente, eu vou abrir ele, ele está carregando, aqui a animação, e ele está abrindo aqui do lado. Abri o Inkscape. Quando você abre o Inkscape, ele vem assim, essa tela em branco aqui, que você pode criar qualquer coisa que você quiser, em termos de design. Por exemplo, você pode vir aqui no menu, temos esses objetos, como retângulo, círculo, estrela, você tem a mão livre, que você pode desenhar manualmente. Você pode, por exemplo, clicar no retângulo, e quando você clica ali, você pode inserir aqui. Aqui embaixo, temos as cores, que você pode atribuir a ele. Está vendo? Você pode personalizar uma cor. E um atalho essencial que vocês devem aprender é o F1. F1, ele vai para a setinha. Essa setinha se chama seletor. Ele seleciona entre os só objetos. Então, quando você quiser movimentar o objeto, e vários objetos que você pode criar, você sempre aperta F1. Quando você apertou F1, você pode observar que nas bordas do objeto, ele muda. Lembrando que o Wingscape, ele é um programa vetorial. Vamos entender o que seria isso. Um programa que trabalha com imagens vetoriais, quer dizer que ele consegue expandir ela, ou diminuir, e ela não perde a qualidade de nada. Por exemplo, eu vou duplicar esse objeto. Eu vou apertar aqui, Ctrl D, que você pode duplicar o objeto. Ou Ctrl C e Ctrl V, também funciona. Está vendo? Você duplica um objeto. Você tem um objeto, e esse objeto aqui, ele é uma imagem vetorial. Se eu expandir ele, ele não vai perder a qualidade. Eu vou clicar aqui no cantinho, Ctrl Shift, e vou expandir ele. Olha só. Essa imagem está bem grande, e observe que mesmo eu expandindo ela, colocando ela muito grande, ela não perde a qualidade em absolutamente nada. Então, quando você tem uma imagem vetorial, você tem essa grande vantagem, de poder diminuir e expandir ela, sem perder a qualidade. Esse é o diferencial de um programa que trabalha com imagens vetoriais. Basicamente, e simplificando, seria isso. Isso aqui é uma imagem vetorial, você pode esticá-la quanto você quiser, ela não perde a qualidade. Outra vantagem de uma imagem vetorial, é que você pode personalizar ela. Por exemplo, se eu quiser mudar a cor, aqui, só desse objeto, eu posso. Está vendo? Ó. Você pode personalizar cada detalhe, e ele é como se fosse um quebra-cabeça. Ó. Ele tem muitas imagens contidas aqui nele. Ó. Aqui já tem outra imagem. Aqui por baixo. Olha só. Então, para ser criado esse objeto, que é uma imagem vetorial um pouquinho mais complexa, porque ela foi criada, nela consta vários objetos. Mas, você não precisa criar do zero, uma imagem vetorial. Você pode conseguir elas, como essa daqui, que eu tenho, elas gratuitamente, com a licença de domínio público. E é onde você consegue essas imagens. Observe que essas capas, essas miniaturas, foram um estilo, né, que eu criei, para o fansite tibia.guará.com.br, que você pode conhecer aí. Aqui temos algumas artes, exemplos de artes, com imagens vetoriais, que você pode observar. Olha só. Essa miniatura aqui, essa arte, ela é utilizada nos vídeos. Então, a gente atribui ela, né, associa, como miniatura personalizada no YouTube. Ele tem um tamanho certinho, eu já já vou explicar isso. Mas, como você consegue essas imagens vetoriais, que você pode utilizar no seu projeto? Algumas você pode criar, outras você já pode encontrar pronta. E o site que você encontra isso, se chama Pixabay. Esse é o site oficial, pixabay.com. E ele tem em português, barra pt. Aqui, você encontra imagens vetoriais. Lembrando, que se você não estiver logado, você deve fazer o cadastro, e fazer um cadastro que é gratuito, você ter acesso ao download de todas as imagens. Domínio público, quer dizer que você pode usar ela, e você não precisa atribuir, da onde você baixou essa imagem. Ela tem uma licença, que podemos dizer, que ela é mais aberta. Você pode baixar e usar como quiser. Se eu clicar aqui, por exemplo, em todas as imagens, eu vou ter algumas opções. Eu marque imagens vetoriais, e aqui eu posso colocar qualquer imagem, que você quiser usar no seu projeto. Eu vou mostrar um exemplo prático. não nessa daqui, que eu vou fechar. Esse aqui já mostrei. Vamos retornar o Inkscape aqui. Inkscape. Beleza. Por exemplo, quando eu fui fazer essa arte aqui, como criar uma conta notiva, segura, eu procurei uma imagem vetorial, que representasse essa questão de segurança. Então, essa dica eu deixo. quando você for fazer um vídeo, seja de uma criatura no jogo, seja de uma quest, seja de segurança, seja de guia de instalação, sempre, quando você for fazer essa miniatura, tente atribuir uma imagem, que seja relacionada àquele tema. Então, o tema dessa é segurança. Por exemplo, aqui pra baixo, se a gente for descer, a gente vai observar artes diferentes. Essa daqui, eu usei esse escudo, com espada e machado, como jogar tibio ao início. Então, isso aqui já é jogando, já é mostrando sistema de batalha, o começo. Essa aqui é a parte 2. Como vender premisclow no tibio. Então, aqui eu botei uma imagem do premisclow, que você pode encontrar na internet. Como trocar gold coins por plantio. Então, eu botei esse baú, e essa imagem aqui, que representa dentro do jogo, o gold, o dinheiro, que faz parte do jogo. Então, isso mostra que você pode atribuir uma imagem, e a maioria dessas são imagens vetoriais, que elas são imagens de alta qualidade. E algumas, eu baixei, é, imagens do tibia mesmo, de, de itens, por exemplo, como tomar essa montaria. Então, vamos pegar alguma capa dessa, e mostrar como a gente encontra no Pixabay. Por exemplo, deixa eu subir aqui, o cardeato que eu estava falando. Você entra aqui, no Pixabay, você já marcou a opção de imagens vetoriais, então, isso aqui, você customiza, né, a busca, você só vai encontrar o que você quer. Não foto, fotografia, então, imagens vetoriais. Porque uma imagem vetorial, você pode baixar ela, e alterar no Inkscape. Você faz assim, ah, cadeado. você coloca aqui na busca, e olha que legal, apareceu alguns resultados, ó. Essas imagens aqui, ó, são imagens vetoriais, que você pode baixar ela. Você pode olhar aqui, e olha só, temos aqui, ó, que eu já baixei ela, tá vendo? Temos várias opções aqui, e você pode escolher aqui, fica mais legal no seu projeto. Se você não encontrou aqui nessa página, você pode clicar em próxima página. Então, eu coloquei um termo aqui, aqui em cima, cadeado, e já mostrou resultados. Aí você pode baixar qualquer imagem. Por exemplo, essa daqui. Ah, eu vou abrir ela em uma nova aba. Abri uma nova aba aqui. E aqui do lado à direita, ela vai ter as opções de download. Você sempre baixa essa última opção, SVG. SVG é um desenho vetorial. Se você baixar uma imagem .png, por exemplo, você não pode alterar a tonalidade dela, a aparência dela. Mas se baixar SVG, você pode. Você clica em download. Ó, clicou aqui. Lembrando que você só vai conseguir se você tiver logado na sua conta. Clique em baixar. Beleza. Normalmente, ele salva na pasta downloads. Aqui na minha pasta downloads, eu tenho algumas imagens que eu já utilizei em meus projetos. Ó, olha só que vocês podem encontrar. Por exemplo, esse relógio, que eu fiz a busca no Pixabay, ele é um imagem .svg. Temos esse aqui que eu acabei de baixar. Como que você adiciona no Inkscape? É muito fácil. Você clica, arrasta e solta aqui dentro. Adicionei. Beleza. Olha só, eu vou aumentar ela. Ó, vou aumentar essa imagem. Ó, aumentei ela. Observe que ela não perde a qualidade. E se você quiser alterar alguma imagem vetorial, é só você apertar F2. F2, você vai para essa segunda opção do menu de ferramentas, que é o editor de nós. Aperta F2, estamos na segunda opção. Você pode clicar em qualquer parte dela e alterar. Por exemplo, se eu clicar aqui, eu posso, por exemplo, mudar a cor. Ó, vamos ver. Ó, alterou um pouco a cor. Tá vendo? Às vezes, ela tem muitas imagens que fazem parte dela. Muitas vezes, alguma imagem vetorial que você baixa, você não precisa alterar ela. Por exemplo, essa aqui que eu baixei, ela já está bem legal para o projeto. Então, eu só coloquei aqui e eu ajeito o tamanho dela. Para você, você aperta aqui, ó, no cantinho, você pode diminuir. Se eu apertar só aqui, ó, com o mouse, ó, ó, ele não diminui proporcionalmente. Então, no teclado, você pode segurar o CTRL, ó, e ele vai diminuindo proporcionalmente, ó. CTRL, e depois eu clico aqui no cantinho. Então, isso é legal quando você trabalha com imagens para a imagem não ficar achatada assim, ó, e ela ficar feia. Então, essa é a proporção dela. Eu, por exemplo, poderia usar essa imagem aqui no meu projeto, ó, cadeado. Aí, eu coloco aqui. E como você começa a fazer a capa? Vamos para um princípio básico. Você vai na opção de retângulo. Aqui em retângulo, você pode criar, né, quadrado, retângulo, o que quiser. Ó, tá vendo? Você coloca qualquer tamanho, não importa o tamanho, e você vai apertar F1. Beleza. Aqui em cima, temos algumas opções, como largura e altura. O YouTube, atualmente, eu não sei no futuro qual vai ser o tamanho, mas ele recomenda o tamanho 1280 por 720. Então, você tem que, sempre que você for começar a fazer sua capa para o YouTube, você sempre coloque o tamanho certo, o recomendado pelo próprio YouTube. eu coloquei esse tamanho. Beleza. Depois, você pode escolher a tonalidade de fundo desse rectângulo que vai fazer parte, né, da sua capa. Ah, vai ser branco? Vai ser uma tonalidade escura, um preto? Ó, você clica aqui, ó. Ah, vai ser um laranja. Lembrando que aqui, ó, as cores, são muitas opções que temos aqui, ó. Muitas opções de cores, você pode ir passando elas, ó. E aqui tem muitas opções mesmo, que é um programa muito completo, ó. Você escolhe a tonalidade que mais fica legal para o seu projeto. Por exemplo, no projeto, no fansite Tibia Guarapo, as artes que a gente fez, a gente criou um estilo padrão. Ou seja, todas elas, ó, eu vou até duplicar aqui. Vamos ver se eu dupliquei certo. Não. Deixa eu selecionar aqui atrás, ó. Dupliquei. Beleza. Observe a tonalidade que eu escolhi, ó. Ó, vou colocar aqui. Então, você pode criar um estilo próprio. Você vai entrar no Pixabay, você pode utilizar várias imagens no seu projeto, é, baixar essas imagens para utilizar como um complemento. Você pode, no Inkscape, aqui, criando esse retângulo, você vai criar uma tonalidade que você goste, que você acha que vai ser um estilo legal para o seu projeto. Pode ser azul? Pode. Pode ser vermelho? Pode, ó. Por exemplo, esse aqui eu escolhi essa variação aqui do vermelho, É um pouco mais escuro, tá vendo? Eu comecei assim, primeiro criando um retângulo, ó. Isso aqui é um retângulo. Eu posso diminuir, alterar ele, tá vendo? Então, o início é esse. Vai criar a miniatura personalizada, escolha o tamanho certo. E o Inkscape é muito fácil de utilizar. Lembrando de sempre utilizar o atalho F1. Ó, o F1 para selecionar e mover objetos. Beleza. depois disso, eu procurei essa imagem desse papiro. Isso aqui é uma imagem, Eu vou duplicar ela. Isso aqui é uma imagem que você pode encontrar no Pixabay, ó. Tá vendo? Eu apenas estiquei ela. Isso aqui é uma imagem vetorial também. Eu posso alterar a tonalidade dela. Eu posso alterar qualquer coisa nela que eu quiser. Inclusive os pontos quando eu aperto o F2 aqui. Essa imagem aqui, ó, eu coloquei aqui por cima. foi isso. Como que você acha um papiro, por exemplo, para utilizar no seu projeto? Aqui no Pixabay você pode colocar aqui, ó, papiro. Ó, você faz a busca. Vai aparecer alguns exemplos de papiro. Você pode, é, escolher qual fica mais legal na sua opinião. Isso aqui foi um estilo que eu quis criar dessa forma. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Se você quiser outro estilo, você pode, por exemplo, eu posso escolher aqui uma variação do azul, né? Vamos ver aqui, ó. Uma variação do azul e colocar cores e coisas que combinam aqui dentro. Agora vamos falar sobre o texto no Inkscape. Normalmente, você atribuir um texto fica até legal. Olha só aqui um exemplo. Eu coloquei esse texto. Tibia Guarapa, Guia Completo, Como Criar Conta no Tibia. Então, além das imagens que estão relacionadas ao tema aqui, tem o tema também em texto. Então, não é só imagem, também tem um texto. Se você quiser utilizar, recomendo que utilize textos grandes, porque essa imagem você pode ver assim, 1200, mas quando ela se torna uma miniatura, esse texto fica bem pequeno. Então, se você colocar muito pequeno mesmo, ele nem vai aparecer e nem vai estar legível. Por exemplo, o Zoom 100%, ó, aqui à direita você vê o Zoom no Inkscape, tá vendo? Tá em 50%. 70, 99. Aqui seria como você veria no seu navegador, quando você pesquisa lá a miniatura e aparecem os vídeos que você pesquisa no YouTube, aparece um tamanho. Esse seria mais ou menos o tamanho que apareceria. Observe que o texto fica legível ainda. Por isso, quando você fizer a arte grande, mesmo que aqui pareça que é muito grande, mas é porque ela está no tamanho 1280. Mas no YouTube, quando você busca os vídeos, essa arte, ela diminui. Então, fica aí essa dica. Então, como você adiciona um texto no seu projeto? Ó, se eu for utilizar, por exemplo, a arte aqui, vamos escolher uma arte aqui um pouquinho melhor que o azul, deixa eu ver aqui pro lado, a cor dela, eu posso escolher uma variação do marrom, por exemplo, ó, tá vendo? Você pode escolher aqui, uma variação do marrom, e você clica aqui nas opções de ferramenta que você pode futucar elas do jeito que você quiser, uma por uma. Temos esse azinho que é de texto. Você clica nele e você clica aqui. E você escreve um texto, ó, tíbia, guarapa. Quando você adiciona esse texto, ó, eu vou dar um zoom aqui, ó, ctrl e rodando do mouse para dar um zoom, eu tenho esse texto, tá vendo? F1, você seleciona o texto, você, igual objeto. Clicou aqui duas vezes, ó, você vai editar esse texto, ó, peraí, ó, você vai editar o texto, tá vendo? Você clica duas vezes. Se você apertar F1 e o mesmo que você fez no retão, clicar contra aqui no cantinho, você aumenta o tamanho do texto, ó, muito fácil, né? Ó, você pode aumentar o tamanho do texto. Aí você vai naqueles conceitos de design. Às vezes, um texto de uma cor não fica destacado dependendo do fundo. Então, com esse fundo marrom, eu poderia colocar esse texto, poderia também ser uma variação do marrom, só que ele bem mais claro. Olha só como ele destaca mais. Então, dentro das variações aqui de cores, você pode escolher um fundo mais escuro e um texto mais claro. Muito legal, né? Aí você pode utilizar uma arte aqui dentro. Uma arte como referência. Ah, eu quero utilizar, vamos ver aqui uma arte. Uma que eu tiro dúvida. Essa aqui, ó. Essa aqui é da espada e do machado. Eu coloco aqui. Tá vendo? E eu já vou criando o estilo. Tá vendo? Se você achou que não ficou legal essa tonalidade de fundo, você pode personalizar aqui facilmente. Tá vendo? Você pode escolher o fundo mais claro. Aí você já vai mudar o texto. O texto aí você... Você teria que colocar ele mais escuro, por exemplo. Então, você... Ctrl Z, você pode desfazer e eu adicionei aqui. Aí se você não gostou como ficou esse objeto nessa imagem de fundo, você pode clicar aqui em retângulo e colocar um retângulo aqui, ó. Ele vai ficar inicialmente na frente, ó. Tá vendo? Escolhi até outra cor pra gente entender melhor. Ele vai ficar inicialmente na frente do objeto. Então, para que você coloque esse objeto para ele ficar atrás daquela imagem, você pode clicar no seu teclado perto da setinha, tem o mouse lá, Page Up, Page Down, que, ó, ele abaixa e sobe. ele vai para baixo do objeto que está acima, que está... É... Que antes ele estava em cima, agora ele vai para baixo, ó, tá vendo? Ou para cima. Ou aqui em cima também, você tem algumas opções, tá vendo? Enviar a seleção para trás, recuar a seleção um passo, tá vendo? Ó. Se ele estivesse na frente, você clica aqui, ó. Ele recua um passo, ó, tá vendo? Aí esse objeto fica atrás. Lembrando que o Wingscape é um programa muito completo, ele é fácil de utilizar, mas como todo programa, é legal você praticar um pouco. Pode ser que a primeira vez, é... Você tem um pouquinho de dificuldade, mas com o tempo treinando, você vai fazendo cada vez artes melhores, porque você vai ter mais conhecimento. Por exemplo, se eu clicar nesse retângulo aqui, e... E deixar marcada a seleção de retângulo, aqui nos cantos dele, ele vai ter opções que eu posso, por exemplo, arredondar esses cantos, ó. Tá vendo? Ó. Posso arredondar e deixar assim, por exemplo. Essa opção... Quando eu aperto F1, ó, ele vai aparecer as opções de movimentar e aumentar o objeto. Mas se eu vou na opção de retângulo, ele me dá essa opção a mais, que eu clicando aqui, ó, ele pode arredondar aqui os cantos dele, Tá vendo? Então, são alguns detalhezinhos que permite que você ajeite melhor a sua arte. Então, nessa primeira vídeo-aula, eu já, é... Expliquei alguns conceitos básicos. O papiro, deixa eu ver se eu encontro algum papiro aqui que eu baixei, ó. Vamos ver... Aqui pra cima... Ó, tem várias imagens aqui, ó, que eu utilizo nos projetos. Eu vou salvando aqui. E aqui fica fácil de eu utilizar elas, Tá vendo? A maioria dessas imagens são de alta qualidade, são imagens SVG. Então, você pode... Vamos ver essa imagem aqui, ó. Colocar essa daqui. Ela tá pequenininha, eu vou esticar ela, ó. Tá vendo? Então, essa imagem aqui, ó, é uma imagem SVG que eu posso mudar do jeito que eu quiser, posso aumentar, ela não vai perder qualidade. Aqui, ó, no próprio Pixabay, você pode encontrar essa arte, ó, tá vendo? E utilizar em seus projetos. Aí você adiciona aqui, ó, você pode adicionar um texto a ela como eu fiz, ó. Tá vendo? Isso aqui é um texto dentro dessa arte SVG, ó. Tá vendo? E quando você adiciona um texto, como eu adicionei aqui, quando você clica duas vezes, você edita esse texto, né? Ó. Eu posso apagar ele, posso escrever de novo, tá vendo? Você edita esse texto. Aí aqui do lado, né, opa, eu apertei F1, F1 vai pra opção de seleção. Aí aqui do lado, é, a gente tem algumas opções que você pode alterar a fonte, a fonte do texto. Ó, por exemplo, essa fonte aqui que eu utilizo, deixa eu ver o nome dela, ó, eu, FM10. Então, você pode baixar mais fontes, seja no Linux, no Windows, e a gente tem vídeo-aula que ensina sobre isso, no próprio curso de Inkscape, mas eu também vou abordar aqui nessas vídeo-aulas. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, essa fonte, ó, eu seleciono o meu texto todo, Ctrl A aqui, e escrevo aqui, ó, eu, ó, o nome da fonte, eu, FM10, ó, ele já alterou a fonte. Então, essa fonte, é uma fonte, existe fontes góticas, medievais, que pode ficar mais legal no estilo do Tibia, que é um jogo medieval, um jogo antigo, então você pode, é, trazer essa essência para as suas artes. Lembrando que o design é muito variado, e não quer dizer que um design com essa fonte é melhor do que com outra fonte, apenas são designs diferentes. Se você quiser, atribuir um estilo, é, medieval, tanto na fonte, como nos objetos que você usa como um papiro, que representa essa coisa da idade média, algo antigo, é, pode ser que fica legal, mas se você quiser utilizar artes com efeitos mais modernos, que atribua coisas diferentes, você também pode utilizar. E com as imagens vetoriais como essa daqui, permite que você utilize imagens de alta qualidade no seu projeto, e sem perca nenhuma de qualidade. Inclusive, você pode personalizar ela do jeito que você quiser. Claro, para que a gente personalize muitas coisas nela, eu tenho que explicar mais coisas. mas aqui já, já, é, já começamos a ter as noções básicas para mais pra frente, com mais prática, a gente possa personalizar ainda mais as nossas miniaturas, como eu fiz aqui nos meus exemplos, aqui do lado. Então, eu tenho aqui várias artes com vários estilos, elas têm um padrão, é, esse padrão é legal que ele cria um estilo, né, do canal. Então, esse estilo aqui, com esse papiro, com essa imagem de fundo, é o estilo próprio dele, mas, cada arte, ele tem, é, um texto diferente e uma imagem diferente. Mas o tibia aqui permanece, por exemplo, a arte de cima aqui sobre ele, muda, dependendo do tema, do vídeo. Então, ele tem um estilo de fundo único, para todos, ó, que eu só duplico, eu copio e colo, duplico, mas cada um tem algumas imagens diferentes, tá vendo? Ó, que legal. Então, fica aí, todas essas dicas, e se você, tá tendo alguma dificuldade em escape, fica tranquilo, às vezes, porque, primeira vez, tá mexendo, mas, a maioria das ferramentas, fica aqui do lado, visíveis, é só você, putucar elas, você tem aqui a mão livre, que você pode, ó, escrever o que você quiser, fazer manualmente, tá vendo? Você pode fazer muita coisa nele, desenhar manualmente, se você sabe desenhar, e você pode também, utilizar imagens já prontas, vetoriais, que ajudam muito na criação das suas artes. E se você quiser, continuar aprendendo, continue acompanhando, aí o canal, youtube.com.br, tvguarap, e temos o site oficial, tibia.guarap.com.br, lembrando que qualquer dúvida, relacionada a esse vídeo, é só você deixar o seu comentário, que a gente vai sair para ajudar, a sanar todas as dúvidas. sábio.com.br, tibia.guarap.com.br. Obrigado.